O final de stop. Estão preparados. O briefing de emergência mantém-se. Estamos com uns 50 pés. Ok, 50 pés junto de um cocavo homem à porta. Sinal pronto, cabo a entrar. Está à suspensa à porta. Sinal pronto novamente, cabo a sair. 4 à direita. A altura a manter 3 à direita 2 à direita À direita 2 e 1 atrás À direita 1 e 1 atrás A vertical A você ir, entrar no deck, contacto com o objetivo Manter a posição E aí Temos o sinal pronto Firme para o guarda do contrário Firme para ti Muito bem Vamos lá à direita Temos a vertical A sair está livre de obstáculos Para a esquerda 10 10 à esquerda O homem livre de obstáculos Agora sobre a água Estamos com 50 pés Muito bem Vamos a estar sempre nos 190 pés, é isso? Sim, sim Há de ser sempre 50 pés O homem entrar na cabine dentro em segurança O homem entrar na cabine dentro em segurança Tchau e aí Tchau e aí O que é isso?